Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso e no vídeo de hoje nós vamos falar em quais ações eu pretendo comprar neste mês de novembro de 2022 tanto para fortalecer minha renda passiva quanto para construir o meu patrimônio, tá? Então antes de eu começar, eu gostaria que você comentasse aqui se você já investe em ações, se você não investe em ações e também queria pedir para você deixar seu like, seu like é muito importante para mim ele mostra que vocês gostam desse tipo de conteúdo, aí eu faço mais conteúdo sobre ações, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu nesses últimos 30 dias de Bovespa Como você pode ver, Bovespa nesse momento que eu gravo esse vídeo aí com quase 117 mil pontos e é lógico que o mercado oscilou bastante nesses últimos 30 dias por conta do período eleitoral Veja que a gente bateu ali 112 mil pontos, 120 mil pontos, mas estamos praticamente no mesmo lugar de que 30 dias atrás, tá? Isso mostrando que a volatilidade é amiga do investidor de longo prazo, né? Veja que aqueles que estão preparados, né? Vamos dizer assim, estomacalmente para este vai e vem do mercado tem sempre a oportunidade de comprar bons ativos e é isso que eu vou falar para vocês quais são os bons ativos que eu vou comprar nesse mês de novembro de 2022, mas lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quais são esses ativos E a primeira empresa que eu pretendo comprar nesse mês é polêmica, obviamente será a Petrobras, né? Eu gosto muito desse setor de petróleo, tá? Vai ter dividendo recorde esse mês, muito provavelmente um dos menores custos de exploração do mundo, né? Quando a gente se fala de petróleo tem um forte crescimento de rentabilidade nos últimos anos e é um investimento muito interessante nesse momento de inflação global E aí antes que você me pergunte, mas Rafael, e o Lula, né? E o PT voltando a perder? Como é que fica a Petrobras? É lógico que é um risco, mas esse risco está no preço, né? Então quando a gente está comprando uma ação para o longo prazo quando eu falo longo prazo, não é há quatro anos eu estou falando para os próximos 10, 20 anos eu vejo a Petrobras como uma grande oportunidade nos preços atuais Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos fundamentos dela Nesse momento, ela negocia por R$29,86 que é uma valorização de 85,01% nos últimos 12 meses É uma empresa com muita lucratividade o retorno sobre seu patrimônio, o ROE, está em 39,35% e mesmo assim negocia ridículos 2,41 vezes o lucro um PEB de 2,41 ou seja, muito, muito barato e é lógico que isso está acontecendo por conta desse risco que existe aí para os próximos anos na Petrobras mas pelo preço atual, eu acho que faz muito sentido, né? Nos últimos anos, nos últimos 5 anos cresceu sua receita quase 10% ao ano para ser mais preciso, R$9,88 e pagou nos últimos 12 meses R$16,67 que é um dividendo de hoje de 55,82% e foi a empresa brasileira que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses Já a próxima empresa que eu vou comprar é uma empresa do setor de construção civil Então, eu gosto muito desse setor porque eu acredito que, além da importância, obviamente dele no cenário brasileiro, da economia brasileira você tem aí a questão que ele está no pior momento possível que é quando o juros está lá em cima Então, comprar empresas de construção civil boas empresas de construção civil em um momento como esse nos traz uma expectativa de retorno muito acima da média para os próximos meses e, para mim, a melhor empresa nesse setor nesse momento é a Trisul que é uma empresa com muitos anos de mercado mais de 40 anos de mercado abriu seu capital em 2007 e ele é especialista em imóveis de média e alto padrão e aí também, com a eleição do Lula eu imagino que ele vai injetar crédito no setor de construção civil não exatamente no setor que a Trisul atua muito provavelmente no setor mais baixa renda mas o baixa renda vai para a média renda o média renda vai para o alta renda e aí acaba que esse dinheiro espalha por todo o mercado de construção civil então, acredito que a Trisul vai se beneficiar com isso pelo menos no curto prazo e esse é um investimento um pouco mais especulativo mais visando a retomada desse setor por conta da queda dos juros bom, então vamos lá vamos dar uma olhada nos fundamentos da Trisul Nesse momento, a Trisul 3.3 está negociando por um preço de R$4,81 que é uma desvalorização de 18,61% nos últimos 12 meses o retorno sobre seu patrimônio é 6,54% que é relativamente baixo mas justamente por ela ser uma empresa cíclica então a gente está na pior parte do ciclo está bem pressionado não só o ROE, que está em 6,54% como eu já disse, mas também o lucro então, por isso que nesse momento mesmo com tudo, abre aspas, contra ela negocia por 11,15 vezes o lucro que não é nenhuma barganha mas por conta da pressionada se nós tivéssemos um lucro normalizado nos últimos anos você veria que ela estaria negociando algo próximo a 4, 5 vezes o lucro que seria muito, muito interessante então é por isso que eu acredito que sim, Trisul é uma ótima compra porque mesmo com esse cenário desafiador dos últimos anos cresceu as suas receitas 20,68% ao ano nos últimos 5 anos e mesmo assim conseguiu pagar 22 centavos de dividendos nos últimos 12 meses que é um dividend yield de 4,57% já a próxima empresa que eu pretendo comprar é a Vale uma das maiores produtores de minério de ferro do mundo não só minério de ferro enfim, outras commodities também e especificamente minério de ferro é uma commodity vital para a economia global pode-se inventar tecnologia que for mais para você fazer um prédio para você fazer um carro para você fazer uma série de itens não tem outro jeito você precisa de minério de ferro então a Vale tem uma forte geração de caixa e ela é extremamente lucrativa mesmo neste momento onde o minério de ferro está pressionado para você ter ideia nesse momento a tonelada do minério de ferro está negociando a 80 dólares a tonelada só que mesmo com esse valor pressionado lembrando que recentemente negociava por 200 dólares a tonelada a Vale consegue ser lucrativa porque ela é lucrativa com minério de ferro acima de 50 dólares por tonelada então mesmo assim acredito que faz muito sentido investir em Vale e ela também está descontada por conta do risco ambiental que já é inerente à própria operação dela mas principalmente por conta do risco chinês eles ainda estão em lockdown eles ainda tem uma série de dificuldades na China ainda com Covid e por conta disso acaba que o consumo de minério de ferro se torna menor mas eu acredito muito na Vale no longo prazo e principalmente por conta dos fundamentos bem descontados que está nesse momento vamos dar uma olhada neles nesse momento ela negocia por R$69,17 que é uma valorização de 12,67% nos últimos 12 meses veja que o retorno sobre o patrimônio da Vale é de 57,4% ou seja muito, muito significativo e negocia por 3,1 vezes o lucro que também é bastante significativo crescendo suas receitas a 25,41% ao ano nos últimos 5 anos então veja que a Vale cresce cresce bastante mesmo assim negocia por 3 vezes o lucro uma grande barganha e cresce pagando o dividendo nos últimos 12 meses pagou R$7,29 que é um dividendo de hoje de 10,54% e a próxima empresa não podia ser outra será o Banco do Brasil para mim é uma grande oportunidade do mercado não gosto muito desse setor bancário principalmente do Banco do Brasil 200 anos de história já passou por tudo que você possa imaginar ao longo desses 200 anos e continua sendo uma empresa extremamente lucrativa pagadora de dividendos e está muito descontada nesse momento justamente por conta da eleição do Lula lembrando que no passado o Banco do Brasil foi utilizado como uma ferramenta para baixar o spread bancário não deu muito certo o Banco do Brasil sofreu bastante espero que isso não aconteça novamente mas qual que é o ponto o preço assim como o caso da Petrobras é ridiculamente barato para ser ignorado então sim pretendo comprar Banco do Brasil vamos dar uma olhada nos fundamentos nesse momento ela negocia por R$37,90 está com uma valorização de 38,07% nos últimos 12 meses tem um retorno sobre patrimônio de 15,50 o que é um ótimo retorno de patrimônio para um banco inclusive maior que Itaú por exemplo negocia por 4,101 vezes o lucro o que também é um preço muito interessante uma barganha para você ter ideia se hoje Banco do Brasil negociasse por preços similares ao Itaú ou Bradesco em termos de quando se fala em PL que é o que a gente está falando aqui que hoje no caso Banco do Brasil é 4,101 vezes o lucro nesse momento o preço de Banco do Brasil seria R$70,80 se ele estivesse num PL igual do Itaú e do Bradesco então veja também a oportunidade que nós temos aqui para uma empresa que cresceu nos últimos 5 anos seus lucros na ordem de 27,36% ao ano então muito significativo o resultado do Banco do Brasil nos últimos anos e pagou nos últimos 12 meses R$3,59 de dividendos que é dividendo de yield de 9,47% e antes da gente recapitular quais são os ativos que eu vou comprar nesse mês eu quero fazer um convite para você se você está vendo esse vídeo sobre ações eu imagino que você vai gostar do Cashflix que é a minha plataforma de educação financeira além de curso de investimento curso de milhas curso de criptomoedas curso de finanças comportamentais nós temos carteiras recomendadas de FIs de ações de ativos dolarizados tem as minhas séries de investimento e muito mais e além de tudo isso você terá suporte nas suas dúvidas para que você consiga colocar em prática tudo o que você vai aprender então para que você possa conhecer a nossa escola conhecer o Cashflix eu deixei um link na descrição desse vídeo com uma proposta simplesmente irrecusável para que você conheça ainda hoje a nossa escola é só você clicar no link na descrição eu tenho certeza que você vai gostar bastante e recapitulando quais são os quatro ativos que eu pretendo comprar nesse mês de novembro de 2022 é Petrobrás Vale 3 A Vale BBS 3 Banco do Brasil e Tris 3 Tris Sul então já comenta aqui para mim se você tem algum desses ativos na sua carteira de investimentos se você pretende comprar algum deles e deixe seu like seu like é muito importante para mim porque ele mostra para o YouTube que vocês gostaram desse vídeo ele aumenta o alcance desse vídeo e a gente vai levar essa educação financeira para o maior número de pessoas tá bom caso você ainda não seja inscrito se inscreva e ativa a notificação porque tem vídeo novo toda terça a quinta e domingo às 18 horas e compartilha esse vídeo com alguém que você conheça que possa gostar do conteúdo dele tá bom forte abraço